Já me estão a ouvir. Obrigado a todos que conseguiram chegar até ao fim. Eu vou tentar ser curto, porque isto ninguém aguenta. Então, eu nunca fiz nada neste formato, que é bastante curioso, porque eu vou falar-vos sobre o que tenho feito como designer, o trabalho que estou a desenvolver no doutoramento e vou passar a música. Se fôssemos todos jantar, seria o conjunto completo. E já vamos ver porquê. Porque a comida aqui é importante no processo. Começando sobre essa primeira vida, que seria a vida de designer, eu trabalho desde o início desta editora, que é a Orfeu Negro, há 12 anos que trabalho com eles, em que faço mais ou menos tudo, e desde que comecei o doutoramento que comecei a colaborar com outras pessoas e a delegar algum trabalho e a fazer mais direção de arte do que outra coisa. Eu, desde que comecei o doutoramento que, em boa verdade, não penso no meu trabalho, ou não tenho tempo para pensar no meu trabalho. Portanto, o site parou há três anos, desde que comecei o doutoramento. Mas, para esta apresentação, resolvi fotografar algum dos livros, que vocês já devem conhecer. Porque, em boa verdade, para eu apresentar o meu trabalho, sem querer ser muito arrogante, é val mais ir a uma livraria do que propriamente estar-vos a mostrar imagens. Ele está mais bem representado se forem à FNAC ou se forem à Bertrand, do que propriamente estar-vos a mostrar imagens. Eu imagino que conheça um pouco a editora, mas vou-vos também contextualizar. A Orfeu Negra é uma editora que começou a se especializar em ensaios de arte e vai agregando outras áreas, como o cinema, a performance. Aliás, começou com livros de performance. E, nos últimos anos, também, livros infantis, onde eu também faço projetos de direção de arte com ilustradores. Já trabalhamos, ao todo, com oito ilustradores, seis para livro infantil, dois para livro adulto, um deles com um ilustre desconhecido aqui, que é o João Maio Pinto. Dentro dos ensaios de arte, nos últimos dois, três anos, comecei a introduzir também a colaboração com outros ilustradores. com o Miguel Carneiro, a Isabel Carvalho, a Diana Lucas e o Dinis Santos. E, agora, aquela dupla de artistas, que é o Francisco Quimadele e Mariana Calón. Estou a Isabel Carvalho. O trabalho da Orfeu tem a particularidade de tentar contrariar o sistema de produção editorial mais fácil, o que é necessariamente um problema. O sistema de produção editorial, nos últimos anos, devido ao número de devoluções que existem, o livro é um objeto que faz um retorno muito grande da livraria para o editor. Devido ao número de devoluções que existem, o número de livros que vocês podem verificar no mercado que são plasticizados é muito superior aos que não são plasticizados. Esse esforço um bocado inglório está desde a raiz de entorfeo negro, que é tentar encontrar uma forma dentro da forma de produção, uma forma de representação material, de criar objetos sensoriais, onde poderá haver uma relação empática. E isso passa por trabalhar não só em nível de cartelinas e material, mas tentar contrariar exatamente aquilo que o sistema de produção editorial mais se obriga, de certa forma, a fazer. Nós temos o caso daqueles livros que é o preto, o azul e o verde, e agora vai sair o vermelho, que são livros sobre cores, que estão... aquilo é curioso porque a maior parte das pessoas pensam que aquilo é leva-verniz, mas aquilo é só impressão digital sobre cartolina de couro, é imprimir couro sobre couro. Mas o que acontece é que os autocontos da FNAC rasgam a cartolina, portanto temos um grande número de devoluções. A Antigna é um projeto com 40 anos, faz este ano 40 anos, onde eu trabalho há cerca de 10, onde comecei, tal como o Norfeu, a fazer grande parte das coisas só eu, sózinho, que são a maior parte das imagens iniciais que vão ver aqui. Mas a Antigna tem uma economia, um processo de trabalho editorial, uma economia de meios e de recursos que implica que os livros têm que durar... Ah, isto é um caso curioso, que esta capa foi reproduzida numa tatuagem por uma razão que me ultrapassa. E também, caso vocês sigam a publicidade do IKEA, era o livro de cabeceira de uma das últimas publicidades do IKEA. As voltas que daria na tumba o Jorge Orwell se visse a comunicação do IKEA. Esta capa, o fundo está exposto ali na mesa onde vou passar a música a seguir, e também serve de toalha de praia e também para toalha de banca para vender publicações. O trabalho da Antigna é necessariamente mais ascético devido à própria tradição que a editora tem, às vezes bastante iconoclasta. Os próprios temas não ajudam. Um livro de economia do século XIX ou do século XVIII tem tendência a ser bastante duro. Mas temos conseguido vir a introduzir alguma contribuição imagética que me parece interessante. Sobretudo a partir de há dois anos atrás, onde começamos com a colaboração com ilustradores. também consegui introduzir que se refizessem, não coleções, mas livros do mesmo autor tivessem uma... esta é da Carolina Sellers, tivessem uma identidade similar. está todo um trabalho de pequenas transformações que são introduzidas na forma de pensar da editora, porque é uma editora sem coleções. E sobre o trabalho que faço nas editoras, acho que há... não tenho muito mais a acrescentar, acho que é... leiam os livros, valem a pena. Sobre o doutoramento que estou a fazer agora, eu comecei há três anos a fazer um doutoramento em materialidades da literatura em Coimbra, na Faculdade de Letras. O que é um sítio curioso para um designer ir. Mas a verdade é que somos cinco. Materialidades da literatura é sobre formas de inscrição da literatura. Portanto, pode ser sobre cinema, pode ser sobre só a produção de som, a oralidade, ou livros, que é a área que me interessa mais. Eu fui parar lá com uma proposta de TED que era sobre dias de viagem. Baseado numa coleção de... em vários... em vários tipologias de dias de viagem, mas centralizado muito num... num conjunto de livros... desenhados pelo Chris Marken nos anos 60, em França. Que são livros altamente políticos e que têm... são acompanhados por alguns dos melhores fotógrafos da época. E que têm uma postura bastante cinematográfica na própria disposição. E eu... A ideia de ir para os guias de viagem foi porque eu tentei fazer um guia de viagem. que se chama... este país cabe numa marmita. Ao falhar a fazer o meu próprio guia, pensei que seria... que me poderia ajudar a estudar guias de viagem. Tentar fazer um estudo sobre guias de viagem. Mas... entretanto, continuo a falhar sobre o guia. Ele existe sobre... neste momento numa conta de Instagram, onde eu tento associar as coisas que vou descobrindo. Não só em Portugal, mas... A ideia era que fosse um guia sobre... tascas e sítios relativamente acessíveis para comer, onde se come bem em Portugal. Mas... No processo do doutoramento, sobretudo no final do primeiro ano, nós tivemos um ano curricular e um ano... e mais um semestre para definição de projeto de tese. Esse projeto foi caindo e a tese agora intitula-se a condição de ser livro, o livro como artefacto e a edição como prática artística. Este primeiro objeto que eu vos quero mostrar foi produzido ainda nesse âmbito. E... Basicamente, é uma antologia de poesia gerativa. Eu convidei... Cerca de quarenta... Calma... Eu selecionei quarenta palavras... Cerca de cinquenta... Um sem número de palavras-chave, que vocês podem ver aqui. Não me lembro agora ao certo quantas é que são. E... A partir dessas palavras-chave, eu... Recolhi imagens da... Library of Congress, do Congresso americano. Enviei essas mesmas... Palavras-chave a quarenta antologiadores, que me devolveram, sem conhecerem as imagens, uma série de poemas. Reuni toda essa informação num site, que faz esta associação gerativa, randómica entre... aleatória, que é uma palavra um bocadinho mais interessante que randómica, porque é portuguesa, ou francesa, nos interessa. O site pode ser consultado e onde podemos ver os resultados individualizados de cada uma das palavras-chave, mas também podemos fazer uma coisa que é... Tenho um gerador de índices. Este gerador de índices, cada vez que ele é... que é feito um mouse, ele faz uma simulação de uma edição possível que eu posso fazer de... de cinquenta e seis páginas para um livro. Portanto, todas elas são diferentes. Eu depois pego neste plano de edição e junto numa série de livrinhos com... onde também associo vários tipos de papéis diferentes, de modo a que não hajam dois iguais. Até este momento, produzi quinze, dezesseis... Eu trouxe algumas cópias, que vocês podem verificar. Exemplo. Podemos vê-los. Isto são tudo imagens da Library of Congress e não têm direitos. O que acaba por ser curioso também, ou que me interessa, é o facto de poder criar pequenas edições que não têm fim, que podem ser reproduzidas com pequenos recursos e que se individualizam e tornam-se única. Este primeiro projeto ficou como primeiro objeto. Ficou a marinar, mas há cerca de seis meses resolvi criar uma editora fictícia, que é o Gabinete Paratextual. A ideia do Gabinete Paratextual é tentar criar uma série de projetos que não têm um medium definido. Ou seja, eles podem ser impressos, como vão estar disponíveis online, como podem ser impressos a partir de print-on-demand, como também têm instruções para como produzir estes objetos se tu quiseres fazer uma cópia exatamente igual. Ou seja, de outras características de papéis que são utilizados, o tipo de encadrenação que é feita. Como o Porto é um sítio ainda com bastantes recursos relativamente acessíveis, todos os livros são cozidos num encadrenador que eu recomendo, que é o Sr. Carvalho. Apesar de ser, por vezes, um bocado expansivo no rigor, não ter um rigor que seja de apreciar, os preços são tão baixos que vale a pena tolerar as pequenas imprecisões. Há cerca de seis meses atrás criei este pequeno fanzinho, que é o início, que é o número um, o cardinal um do Gabinete Paratextual, que eu não sabia que ia existir, que nunca jantes com mais de seis pessoas e quatro já são demais. Que é uma diatribe sobre o problema de jantares de grupo, que é uma tragédia que nos assola, pelo menos na altura de Natal, um inferno onde acaba sempre por comer mal e beber muito. Essa parte é relativamente pacífica, mas tem uma série de frases que são totalmente elegíveis. Também tenho aqui o objeto, se vocês depois quiserem consultar. Também foram feitos, não estão reproduzidos aqui, mas foram feitos três cartazes 70-100, também de impressão digital e que são reproduzidos individualmente, mediante a necessidade. Este objeto, a memória queimada, é um opúsculo que foi feito a partir de seis frases do Eduardo Galeano, que falam sobre queima de livros ao longo da história. Uma delas, o imperador Pedro II, que acabou com, como vocês podem ver, toda a documentação da escravatura no Brasil. As frases eram bastante fortes e resolvi tentar associá-las num pequeno opúsculo, que inicialmente teria três cores de transparência diferentes, mas não foi possível. A terceira edição do Gabinete Paratextual é esta pequena BD, que é uma coisa que eu nunca pensei que iria fazer na minha vida, seria uma BD. Mas, ao assinar a área com que eu colaboro regularmente, desafiou-me a mim e a cerca de 50 pessoas para fazerem um novo jornal Buraco, que é um jornal que eles editam um bocado erraticamente, que também tem uma variação de formatos bastante grande, sobre a cidade e a relação que ela está a ter com o turismo. E eu acabei por fazer uma proposta, um pouco por acaso, criando uma série de personagens que estão envolvidas no processo do alojamento local, da experiência de cidade, seja o senhorio, seja a burguesia, a cultura, e fiz uma proposta que era só uma página com essas personagens, a partir de ilustrações encontradas em magazines satíricos francês do princípio do século XX. Ora bem, o problema de fazer essas coisas é que, por vezes, elas podem correr mais ou menos bem e geram-se pequenas obsessões de que poderia ser alguma coisa mais envolvida. Então, acabei por fazer uma BD com essas mesmas fontes, a partir de uma série de conversas e discursos e conversas e debates que fui tendo ao longo dos anos, fiz uma BD com cerca de 20 páginas que reflete sobre todas essas questões do turismo e da gentrificação. A cidade mais perfeita tem uma boa base de relação com a cidade do Porto, de onde eu venho, apesar de não morar apenas lá, também moro em Lisboa, mas muito do texto... Peço desculpa. Também está aqui, se quiserem ver, a seguir. Muito do texto também se aplica a Lisboa e aplica-se um pouco por todo o lado. Por fim, no dia 15 e 16 de junho, também estou a coorganizar, justamente com a Oficina Arara e outros coletivos, estamos a organizar a Feira da Alegria, que vai ser uma feira de edição, que vai contar com cerca de 120 bancas e vão ser... 120 bancas, não bandas. 120 bancas e que, fortuitamente, conta com a participação de um coletivo de ciriografia, que é os Dernia Cri, que vêm de Marsella, que fazem este ano 25 anos e vão ter uma exposição comemorativa, que nós vamos apresentar também lá e, ao todo, temos sete exposições em diferentes espaços associativos do Porto e temos cerca de 20 pessoas que vêm de fora para participar na feira. O cartaz é feito por um colega sérvio, que é o Vazja, que faz parte de um coletivo em Berlim, que, infelizmente, não pode vir. E convido-vos a passarem no Porto, se tiverem a oportunidade. E é isto. Pronto, tá. Pronto, tá.